E se tem uma coisa que eu gosto muito de anunciar aqui dentro do programa, é quando você faz economia. E economia, meu amigo, na mobilidade urbana, é na Gambarato. Bruno, ó, aí sim, fala pra nós da Zubo. Essa é uma scooter elétrica que tá um sucesso no Mato Grosso do Sul e no Brasil afora. No Mato Grosso do Sul, nós somos os exclusivos dessa scooter elétrica Zubo. Ela tem esse designer incrível que é arrasador, pra onde você passa, você chama atenção. Ela tem odômetro, 80 a 60 quilômetros de autonomia, baúzinho pra você carregar a sua compra. Olha só, baúzinho pra você carregar a sua compra. Temos também, olha só, pra você carregar o seu capacete, que é essa, obrigado a usar capacete. Você coloca aqui dentro o seu capacete no baú interno, porta-treco, USB pra você carregar o seu celular. Essa é a Zubo, essa é a Zubo. Pessoal, só a Gambarato tem ela e outros modelos também. Já vamos direto para o preço especial e também as condições de pagamento, Bruno. Ó, preste atenção com essa oferta incrível que nós estamos oferecendo pros nossos clientes. Exclusivo também. Nós financiamos essa scooter até em 60, 60 vezes. Primeira parcela em dezembro, dia 25 de dezembro. 60 vezes, em média, a parcela 300, 300 e poucos reais, em média. Depende do seu nome. Galera, só a Gambarato tem essa condição. Em parceria com o Banco Santander, você consegue financiar essa scooter elétrica. Então, galera, tá esperando o quê? Manda um WhatsApp aí, ó. Agora! Essa condição de pagamento pra dois meses, só pros clientes que estiveram nos ouvindo, agora! Fala pra nós o WhatsApp, então. WhatsApp! 67992874568. Gambarato, Dourados, Três Lagoas e Campo Grande, galera. Aqui em Três Lagoas, fica na Avenida Flinto Miller, número 75, Centro. Gambarato tem bicicleta elétrica e bike de pedal também. É isso aí, meu amigo. Mobilidade em duas rodas, bicicleta aro 29, aro 26 e bicicleta elétrica de pedal assistido. Não perca tempo, Gambarato. Brunão, valeu, meu irmão. Até a próxima. Até.